Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores. Me encontro aqui, ó, na LC Kids Moda Infantil. Aqui eles trabalham com variedades enormes de shorts, de saias, de calças, vestidos, macaquinho, com peças, gente, barateques pra vocês aproveitarem. Eu vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês, valores, tudo certinho. Então vamos no vídeo, já comenta, já compartilha, já se inscreve se não for inscrito. Serão todos bem-vindos e bem-vindas. E olha só, amores, eu vou iniciando mostrando pra vocês macaquinhos, vestidos, pra vocês aproveitarem. Dia das Crianças tá chegando, né? E eu sei que muita gente, Betânia, mostra o segmento infantil, de tocar lá o Joga da Podia das Crianças. Então eu vim mostrar pra vocês a LC Kids porque eles têm variedades de modelos, tem preço pra você revendê-lo, pra muito. Olha só, gente, macaquinhos lindos, ó. Vai ter esse detalhezinho com babado. Vai ter bocinhos, ó, nas laterais. Com torçal, lindo. Por apenas R$15,00. E todos esses modelinhos que eu vou mostrando, eles vão ter no jeans claro e no jeans escuro. Esse modelinho de macaquinho, ó, ele fica todo blusadinho, como se fosse uma blusinha, mas é um macaquinho, tá vendo? E apenas R$15,00. Todos eles vai ter o jeans claro e o jeans escuro. Esse aqui é o modelinho de vestido. Olha que lindo, amei esse modelo. Ele fica com barradozinho, com babado. Vai ter detalhezinho aqui, ó, de bordar da linha, com amarraçãozinha. Muito lindo, por R$15,00 também. Esse outro modelinho aqui, ele tem um barradozinho com babado, com botãozinho percorrendo a frente. Com uma manguinha bem princesa. Lindo, maravilhoso, por R$15,00. E mais, esse outro modelinho aqui, ele é um modelinho, ó, com todo soltinho, né? Ele fica o modelinho Maria, do Armaria. Modelinho regata. Também vem acompanhando esse torçalzinho. E fica todos esses modelos que eu tô mostrando. É de R$15,00, viu, gente? Vestidinhos, macaquinhos. Esse outro modelinho aqui tá bem princesa. Ele tem essa parte com alastex, ó. Deixa eu focar, com manguinha, com barradozinho, com babado. E vai ter esse apliquezinho, ó, de laço. Lindo, aí vai ter o giz clarinho, o giz mais escuro. E só apenas R$15,00. Muito barato, muito barato mesmo. Vou mostrar aqui que não para por aqui, não. Olha esse outro modelinho aqui. É um macaquinho com gola, com botões, com torçal. Lindo, R$15,00 também. Vai ter esse outro modelinho aqui, ó. Que ele tá muito lindo. Ele fica com bordadozinho. A linha. Perfeito, ó. De apenas R$15,00, gente. Olha que lindo. E ele tem um elásticozinho na cintura, tá vendo? Fabricação própria. Tem todos os tamanhos. PMG. Esse outro modelinho aqui é de salopete. Uma salopete linda, olha. Com pompons, com bolsinhos funcionais. De R$15,00. Vestidos, todos soltinhos. Vai ter bordados de R$15,00. Esse é outro modelinho de salopetes com pompom. Vai ter também uns macacão, assim, ó. Tempo masculino e feminino. Jardineira short por apenas R$15,00. Esse é outro modelinho, gente. Uma tá linda. Na perninha tem um elástico, tá vendo? Deixa eu colocar assim pra vocês verem melhor. Na perninha fica um elástico. Na cintura também com pompom, a cerejinha. E aqui em cima vai ter um babadozinho. Deixa eu mostrar assim, ó. Ó o babadozinho com uma fita linda. E só R$15,00. Aí vai ter também no claro e no escuro jeans. Muito bom. É muita variedade pra vocês aproveitarem. Chamizes lindos com aplique nas costas. Com a manguinha linda, bem princesa. No jeans claro, no jeans escuro. Por R$26,00. Lindo, né? Aí eles têm botões na frente, ó. Funcionais. Um jeans molinho, bem confortável. Lindo. Fica de R$26,00. Aí esse outro modelinho aqui. Ele é um modelinho de calça. Tá vendo o longo? Fica de R$20,00. Toda a mercadoria que eu mostrei pra vocês, eles têm tamanho PMG. Olha esse modelinho de vestido. Como eu tá linda, ele vem acompanhando esse lacinho aqui. E ele é de alcinha com regulagem. E aqui fica de alastex. Todos no jeans claro e no jeans escuro. Olha só, gente. Eu vou começar agora a mostrar pra vocês bermudas e shorts. Essas bermudas aqui, ela é a masculina. Ela é tamanho GG. Elas ficam no valor de R$11,00, certo? Porque esse tamanho GG já é um tamanho bem maior pra um juvenil. Aí fica de R$11,00. Mas também tem calças de R$12,00. E eles trabalham com variedades lindas de shortinhos, ó. Shortinhos femininos. Tem esse modelinho aqui com pompom de R$8,00, gente. Olha que barato. Desseadozinho no abanhado com pompom, com cordão, com oito. Tem esse outro modelinho aqui também que fica de R$8,00. Ele fica como se fosse um cintinho, né, de faixa. Olha que lindo. De oito. Aí ele tem variedades também de cores. Ó, nos cordãozinhos. Esse é o cordão. E acompanha o meu chaveirozinho. Aí fica de R$8,00 também. Todos tem PMG. Oito. Vai ter ele assim com bordados. E fica de R$8,00 também. Ó, o cordãozinho com sino. As calças. Calça fica no valor de R$12,00. Ó, calça. Modelinho joggy com bordado. Vai ter esse outro modelinho de short. De R$8,00. Ele tem faixazinha nas laterais com cordão. R$8,00, ó. Oito. Tem ele assim também. Com bordadozinho. E com abanhado. De R$8,00 também. Aí tem variedades de bordados. Ó, que lindo. Minha gente, tá bem abastecido eles, viu? Isso aqui é tudo calça, ó. Eles estão bem abastecidos pra atender vocês, amigos. Eles trabalham também, ó, gente. Assim, ó. Com as bermudas. Isso aqui, ele é num linho. Do xadrezinho. Vai ter também. Vai ter esse modelinho de short, ó. Feminino. Com faixa. O R$8,00 com rasgadinho. Oito. Vai ter assim, ó. Com bordadozinho. Também. Esse modelinho aqui fica de R$9,00. Que é o masculino com bolso. Esse com bordadozinho, né. Ah, esse aqui fica com etiquetazinha na perna. Corinho. É um corinho, né. Ó, lindo. Aí fica de R$9,00, né. E essa da etiquetinha. E esse aqui fica de R$8,00. O bordado. Esse também. Vai ter colorido também de R$8,00. Tem coletes também, viu, gente. R$10,00. R$10,00 o colete. É muita variedade. Muita coisa barata. Pra você levar pra sua loja. E ser sucesso. E arrebentos de vendas. Eu vou deixar aqui pra vocês. O cartãozinho deles. Pra vocês correr. Entrar em contato. E já fazer o pedido de vocês. Porque aqui já tá muito bom. Os preços deles. É maravilhoso. São fabricantes, né. Fabricação própria. Cartãozinho. Pra vocês entrarem em contato. 819-9421-9898. Instagram da marca. LC.KidsOficial. Fica aqui no Calçadão. Setor Branco. Rua Ibanco. 868788, gente. Não perde tempo. Entre em contato. Faz seu pedido. Já estoca aí sua loja. Aqui a entrega deles é super garantida. Entrega tudo certinho, viu, gente. Vai ter também os vestidinhos coloridos, viu. Com alastex. Com manguinha de 15 também. Mais dúvida. Entre em contato com eles. Eu vou deixar também o link na descrição. Pra facilitar pra vocês, tá bom. Curta o vídeo. Comenta. Compartilha. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se não é inscrito, já deixa o convite. A se inscrever, tá bom. E também me acompanhar lá no Instagram. Kawaii Tik Tok. Eu feliz de Pernambuco. Até a próxima.